Hoje, minha gente, daqui a pouco, tem movimento na Praça da Bomba. Esse movimento é realmente para deixar você com a adrenalina sempre elevada. É um evento de manobras radicais, manobras fantásticas, em que vem trazendo profissionais do projeto Força e Ação. Nós estivemos na coletiva conversando com um e também com a equipe para você conhecer quem são os personagens principais dessas manobras, os corajosos e homens, porque é 100% homens, trabalhando com esse tipo de evento patrocinado pela Honda e aqui em Salgueiro, no Sertão Central, a Aliança Motos. Confira a reportagem. A Aliança Motos Salgueiro tem crescido a cada dia e com muita força. Força de uma equipe comprometida, a ação de um time com foco, de um trabalho que dá resultado, expansão e padrão, que a Honda tem premiado a cada ano. Hoje, a TV Sol Talismã fez uma visita e conheceu toda a sua estrutura. Espaço Off-Road. Consórcio, lançamento, peças, área que dá conforto para atender todo mundo. Mas você pensa que a gente veio aqui simplesmente para mostrar o Espaço Aliança Motos? Não, tem um motivo mais que especial. Fazer uma aliança para realizar sonhos. Realizar shows em que mexa com a emoção e a adrenalina. Hoje, a Aliança Motos está recebendo os maiores nomes da Força e Ação, um projeto que faz a diferença por todo o Brasil. São mais de 50 manobras radicais, que daqui a pouco serão realmente trabalhadas como um show, na Praça da Bomba, no município de Salgueiro. E na visita que fizemos à Aliança Motos, tivemos a oportunidade de conversar com o Fábio Rolim, o Dentinho, o maior ou um dos maiores nomes, realmente, das manobras radicais do Brasil. Dentinho é um cara apaixonado por duas rodas, percursor dessa modalidade no Brasil, que é o Willing. E hoje é um cara muito feliz, porque vive do hobby dele, né? Um apaixonado. Caio Pulas, quem é o Caio? Caio Pulas é um piloto de manobras radicais, que lutou muito, treinou muito para chegar até aqui na equipe Força e Ação e viver desse sonho. Quanto tempo? 11 anos aqui na equipe. Parece que não teve queda, né? Só cicatriz hoje. Queda já passou. Quem trabalha com isso, Caio, não pode ter medo? Não, não pode ter medo. Tem que ser confiante naquilo que faz. E ainda mais quando se trata de manobras radicais, como motocicletas de alto cilindrado. Muito bem. Stanley, esse nome é nome artístico, né? Quem é o Stanley? Stanley é um apaixonado por duas rodas, que eu vivo do esporte, né? Com a paixão no peito. Como ele começou? Desde a bicicleta, né? Aí passei para a moto e treinava muito na minha cidade e tive o convite da equipe. Faz 10 anos que eu ando com a equipe. Há uma especialidade de dizer assim, olha, as manobras que eu gosto é essa, aqui eu faço melhor, aqui eu dou show. Sim, tem uma manobra que eu ando com a moto passeando com ela do lado e o pessoal se impressiona muito. E tem o quadriciclo também, que ele tem quatro rodas e eu ando com duas rodas. Entre vocês há desafio de quem faz melhor? Não, aqui somos uma equipe, né? Uma união. Cada um tem a sua parte no show e cada um faz o seu ali e a equipe é um conjunto. O Dentinho é o mais experiente, mas como é que a gente pode fazer melhor que ele? Ali é uma inspiração para nós, né? Novos que veio chegando depois, ele é uma inspiração para nós e todos os amantes desse esporte. Eu vou continuar apresentando. David Silva, esse? Isso, isso mesmo, David Silva. De onde é o David? Vendências, Rio Grande do Norte. Rio Grande do Norte. Como surgiu o desejo de estar realmente na equipe Força Ação? Ah, desde criança eu sempre fui apaixonado, né? Por moto. E comecei desde cedo, comecei acho que com meus 15 anos de idade e iniciei no esporte com 18 anos. Aí comecei a competir, participar de algumas competições e aí fui criando destaque, consegui alguns campeonatos, fui campeão nordestino, brasileiro. E aí, finalzinho de 2017, eu recebi o convite para fazer parte da equipe Força Ação. Ô, David, mamãe não reclamou no início de dizer filho, sai disso, eu não quero perder meu filho cedo, pode acontecer um acidente? Rapaz, passou até meus 20 anos de idade, meu filho. Abandone isso, é perigoso. Você sabe como mãe é, né? Daquele drama, aquela coisa, assim, não, mãe, isso é o que eu gosto, é o que eu amo. Mas graças a Deus nunca me acidentei, nunca teve nenhum acidente grave e tal. E é isso. Muito bem. Ô, Rui, que vem cá, senta aqui comigo de novo, você e o Dentinho, vamos conversar mais, tá? Explica uma coisa, como é que funciona esse trabalho? Tem alguém que dirige essas manobras, em cada lugar manobras diferentes? Gente, o show é montado como? O show, ele tem um roteiro, né, são cerca de 50 manobras durante toda a apresentação. Eu tenho a responsabilidade de transmitir a emoção, de narrar o que eles estão fazendo. Então, cada manobra que eles fazem, eu tenho que entonar uma emoção para que transmita isso para o público e para que no final disso tudo saia da melhor forma possível. E como é que começa o cara que faz a voz, que trabalha isso, que emociona a galera? Como você entrou na equipe? Eu já vim da parte de competição, de motociclismo, eu era locutor de motocross, o campeonato brasileiro. Entrei na equipe em 2009 e fiquei seis anos na equipe, depois eu saí e retornei, faz cinco meses que eu retornei para a equipe. Mas também é a paixão. O nosso país, em algumas modalidades, ele tem uma dificuldade muito de engrenagem, em termos financeiros, patrocínio e apoio. E a equipe Forçação hoje, além de ser a equipe número um do Brasil, ela tem as principais empresas do mercado de motociclismo nacional. Então, isso dá uma certa tranquilidade para os profissionais que compõem a equipe. Mas, assim, eu costumo dizer que o dia que eu não tiver mais aquele friozinho na barriga, de você olhar a pista cheia de gente, duas, três mil pessoas ali, eu não vou estar servindo mais para fazer isso. Mas o Rick é locutor, veio da comunicação direto para isso ou não se tornou comunicador aí? Não, eu sou radialista profissional, com DRT, tudo. Comecei no rádio, em rádio pirata, com 13 anos de idade, vozinha fininha, as pessoas ligavam lá. Moça, toca uma música para mim. Não, não é moça não, cara, aqui sou eu, Ricardo. E aí, do rádio, eu passei já, com 14 anos de idade, eu já estava viajando o Brasil, fazendo corrida de moto, passei por outras equipes, até que recebi o convite também do Dentinho para compor a equipe Forçação. Foi uma grande responsabilidade e, com a ajuda de Deus, nós conseguimos chegar até aqui. Eu posso dizer que o Dentinho é uma das maiores referências do Brasil? É a maior referência do Brasil. Ele e as pessoas que estiveram ao lado dele junto, desde o início do projeto Força e Ação, que são nossos amigos até hoje, não andam diretamente mais de manobras radicais, mas acompanham a gente. E sempre quando a gente está em São Paulo, a gente acaba encontrando um ou outro. Mas o Dentinho, ele é o ícone do healing brasileiro, que é o esporte de manobras radicais sobre duas rodas. Conta para mim o melhor momento de vocês, o melhor show que vocês já fizeram. Terminou assim, todo mundo se abraçou e disse assim, ó, hoje a gente arrebentou, estava todo mundo bem. Olha, são muitos. A equipe tem mais de 4 mil apresentações pelo Brasil e pela América Latina. Eu posso, assim, separar um momento especial para nós, da equipe, foi a apresentação no programa do Silvio Santos. Eu acho que foi, assim, implacável. Foi um negócio que jamais nós esperávamos e ele, por si só, acabou dando a vitória para nós, pela dificuldade. O palco era muito pequeno e, para nós, foi um sonho realizado fazer lá o Vale Tudo com o Silvio Santos. Ô, Dentinho, me diz uma coisa. Quando o cara não está com a cabeça boa, ele teve um problema com a esposa, ele teve um problema de coração. Não vou dizer problema de chifre, mas problema de coração. E aí ele diz assim, Dentinho, eu não estou bem hoje, eu não vou subir. Nunca aconteceu. Pelo contrário. Eu acho que quando a gente está com um problema, você quer mais é sentar na moto e extravasar. Quando a gente senta ali, parece que o mundo ao redor acaba. É você e a motocicleta, concentração total naquilo que a gente está fazendo. A equipe é muito profissional. A galera está aqui porque, realmente, eles são muito profissionais, experientes e eu confio 100% nesses pilotos que estão com a gente. Qual é o segredo para ter essa concentração? É preciso dormir bem, se alimentar bem. Álcool antes não pode tomar nada, né? Não, não, não. Praticamente ninguém bebe na equipe, né? É uma equipe bem, de boa. E eu acho que a experiência que a gente tem acumulada, do conhecimento em pilotagem, no domínio da moto, então ali a gente senta tranquilo. A gente sabe que a gente é capaz de fazer muito mais do que a gente apresenta, para ter esse padrão de segurança. Então a gente não passa desse limite para que não possa oferecer risco para ninguém. Então onde a gente está andando ali é 100% seguro. As equipes que você teve, tem sempre aquela equipe, porque muita gente trabalhando, muitas cabeças, muitas culturas, tem sempre aquela equipe que você diz assim, essa equipe é muito unida, essa equipe é gostoso de trabalhar. É, eu acho sempre assim, a gente sempre busca a melhor formação. Eu acho que hoje a gente está na melhor formação, equipe bem entrosada, a gente praticamente nem se fala só de um olhar para o outro, já sabe o que tem que fazer. Se dá algum problema, vai, alguma coisa, o outro já entra, já cobre. Então é muito entrosamento a gente tem. Tanto até o locutor está vendo, ele já sabe se mudou alguma sequência da manobra. Só a gente que sabe que está tendo algum probleminha e a gente passa batido. Algum momento triste durante toda essa carreira? Triste? Não, acho que mais triste é ficar muito longe de casa. Muito tempo longe de casa, aí você fica meio triste, saudades batem. Mas logo, logo volta para casa e fica tudo normal. Acidente teve, uma vez o Caio tomou um tombo, até o ano passado a gente ficou muito triste, muito chateado, porque ele acabou tendo uma fratura, foi a primeira vez que isso aconteceu no show e abalou um pouco a gente, abalou de verdade, porque a gente estava em turnê, tinha o compromisso de seguir o roteiro e isso aí foi complicado para a gente psicologicamente. A gente ainda fez o show, mesmo depois dele ter ido para o hospital, mas a gente fez ali, cumpriu a agenda, o profissionalismo, mas foi uma barra, foi a pior barra que a gente passou. Qual é o tipo de proteção que vocês usam nesses shows? A gente usa botas, macacão de couro com proteção nos cotovelhos, nos joelhos, capacete, luva, a gente anda muito bem paramentado. O problema com a tecnologia no show é muito difícil, porque a tecnologia Honda é a melhor. Não, é a melhor, as motos são novas, são super revisadas, a gente faz revisão até nas concessionárias, que a gente visita durante as turnês, né? Então os equipamentos não tem nem o que falar, é tudo moto zero. Ô meninos, um recado de cada um de vocês para hoje à noite, um convite. A gente vai dar o nosso melhor, quem estiver lá não vai se arrepender, vai curtir o showzão de manobras radicais com motocicletas de alta cilindrada. Vamos esquentar ainda mais Salgueiro. É isso aí, venham todos para o show que vai ser um espetáculo. Ô Vieira, reforça para mim aí, hoje pode ter certeza que vai ser um espetáculo, não é a primeira vez que você vem aqui, né? Não é a primeira vez, o que eu posso dizer é o seguinte, um recado que eu deixo, nunca desista dos seus sonhos. Tem barreira, tem obstáculos, mas o gostoso é superar eles. E outra coisa, hoje, adrenalina e emoção é com a equipe Força e Ação. Esse é o trabalho que a TV Sal Talismã pretende trazer para você e vai continuar trabalhando. Trabalhando o que acontece no sertão. O empreendedorismo, o show, o entretenimento, o esporte amador, o esporte profissional. Eu quero contar com você, todos os dias, de segunda a sexta-feira, finalzinho do dia, começo da noite, com um resumo. Bom, eu já posso, eu já consigo ir para o lugar, não? Se eu conseguir conectar o Bruno Pereira, a Fabrícia Vasconcelos, eles estão ao vivo no bairro da Bomba, aqui na cidade de Salgueiro, onde vai acontecer o evento Força e Ação. Vamos ver se eu consigo. Oi, Pereira. Boa noite, meu prezado. Vê se eu consigo conectar comigo, olha lá. Ótima noite para você, Claudinei, para o amigo que está acompanhando o Regional Sertanejo. Estamos aqui direto da cidade de Salgueiro, do centro da cidade de Salgueiro, onde a equipe do Força e Ação, é que eu tenho um tipo que é uma verdadeira comemoração, né? O ciclo de Aliança Moro e Salgueiro está recebendo outras equipes radicais, né? Que andam por esse país fazendo as suas principais manobras radicais. E Salgueiro, depois de Araripinas, Serra Talhada, já veio aqui, a cidade de Salgueiro, ter esse presente, né? Vamos pedir aqui para a nossa querida Fabrícia. Hoje está de repórter cinematográfica, mostra como está, o público já começa a chegar, Claudinei. Mostra para você aqui. O público já meio que começa a chegar, por volta de sete e meia. Sete e meia, oito horas da noite. É o que está previsto. É o que está previsto até o início, para começar. Mas eu vou falar que, mais uma vez, o Grupo Honda, não é a primeira vez que está acontecendo um evento que não parecido. Eu já conversava com o Dentinho agora há pouco. Todo o Estado, a gente, inclusive, está descansando para daqui a pouquinho começar realmente esse grande evento que já percorre o país inteiro, né? Começou como campeão brasileiro da modalidade. Eu não sei se V. Exª teria coragem de fazer algumas manobras. Diz a Fabrícia que vai. Eu já disse para ela, não me coloca nessa situação, Claudinei. Mas eu aproveito e convido você que está acompanhando, assistindo aqui pela TV Sol Talismã. Não perde tempo, está começando o público a chegar e o povo de Salgueiro sempre muito atentivo. É qualquer atração que tiver, o povo de Salgueiro tem certeza que vai presenciar, vai lotar o centro da cidade. Aqui o Polo Bomba. O Polo Bomba você conhece bastante. Não, não mais, Claudinei. Eu já estou por aqui. Tu vem, já posso te esperar. A festa já vai começar. Daqui a pouco a nossa equipe vai estar completinha lá no local. Tivemos algumas dificuldades em questão da nossa imagem, mas tudo bem. O importante é mostrar o evento, o importante é conversar com você. Eu vou para mais um intervalo e volto já, já. Eu vou para mais um intervalo e volto já.